Aí R7, pra aquecer, tá ligado? Vamo fazer o aquecimento aqui, tá ligado? Ahaha, uu, ahaha, uu, eita novinha safada do bala, então mostra a calcinha enferrada no cu Ahaha, uu, ahaha, uu, eita novinha safada do bala, então mostra a calcinha enferrada no cu Ahaha, uu, ahaha, uu, eita novinha safada do bala, então mostra a calcinha enferrada no cu A mostra, vai, então vai a mostra da pala de calcinha que o R7 gosta Ei, então a mostra, vai, então a mostra da pala de calcinha que o R7 gosta Da pala de calcinha que o kitinho gosta Quero ver se tem coragem, quero ver se tu é foda Tira a calcinha e roda, tira a calcinha e roda Tira a calcinha, tira a calcinha, tira a calcinha e roda Pode tirar a roda pro alto, com R7 gosta Tira a calcinha e roda, tira a calcinha e roda Tira a calcinha, tira a calcinha, vai, cocô O que ela tem de gostosa, ela tem de safadinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Ele tá novinha safada do bala, então mostra a calcinha ferrada no cu Ele tá novinha safada do bala, então mostra a calcinha ferrada no cu Ele tá novinha safada do bala, então mostra a calcinha ferrada no cu Então mostra a calcinha, vai, então vai, mostra a calcinha da pala de calcinha que o R7 gosta Então mostra a calcinha, vai, então mostra a calcinha da pala de calcinha que o R7 gosta Quero ver se tem coragem, quero ver se tu é foda, tira a calcinha e roda, tira a calcinha e roda Pode tirar a roda pro alto, com a R7 gosta Tira a calcinha e roda, tira a calcinha e roda Tira a calcinha, tira a calcinha, vai cocô O que ela tem de gostosa, ela tem de safadinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha Ela desce com a xerequinha, quando sobe ela mostra a calcinha